Estamos aqui na Câmara Municipal, onde chegou nesse exato momento uma reunião importante. Estamos aqui com o assessor de contabilidade do município, Francisco Neto. Queria que você explicasse para a gente que evento foi esse e por que da realização dele. Nós tivemos hoje aqui na Câmara fazendo a nossa primeira audiência do nosso quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2024, prestando conta com a sociedade, com o poder legislativo e aquelas pessoas que tiveram presentes, do que o poder executivo fez ao longo desse primeiro quadrimestre de receita e despesa. Obrigado. Vamos aqui falar com o secretário de Finanças, que é também uma das partes importantes participando desse evento. Queria que você falasse um pouquinho, município sempre trabalhando com muita transparência. Correto. A audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre, a previsão de receita e a execução de despesa. É o momento de estarmos reunidos, nós prefeitos, secretários, vereadores, com a população, com a comunidade, vendo, esclarecendo, analisando números, traçando metas para frente, tirando dúvidas. Um momento muito importante para que tudo isso seja sanado e seja dado continuidade à administração. Obrigado, obrigado. Vamos falar aqui, vamos ficar entre os dois aqui, o presidente da casa, nosso querido professor Manuel e também o prefeito. A Câmara sempre de portas abertas para fazer qualquer tipo de trabalho que seja benéfico para a população de Timbiras e a prestação de contas, ela é muito importante. Sim, Romenico. O que está acontecendo hoje aqui na Câmara? É uma audiência pública sobre a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. É uma obediência do Executivo à lei de responsabilidade fiscal. E a gente, como vereador, legislador, a gente fica muito satisfeito, porque a gente sabe que isso vem acontecendo desde o primeiro ano de governo da gestão do doutor Antônio Borba. Ele vem prestar conta com a sociedade do que arrecarda e do que gasta, para onde está indo o recurso. Então, é um cumpridor do seu dever, um cumpridor da lei, e a Câmara está aqui dando esse apoio para que isso possa tornar-se cada vez mais transparente o máximo possível, para que a população tome realmente esse conhecimento. E é importante a participação de todos, a população, os vereadores que se fizeram presentes, os secretários, toda a equipe de governo representada pelo prefeito e pela sua equipe de contabilidade. Obrigado, obrigado, professor. E vereador Manuel, presidente da casa, vamos falar com o prefeito, a transparência no seu governo tem sido prioridade, e principalmente essas questões dessas audiências públicas. Estamos encerrando aqui essa audiência pública, em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, prestando contas desse primeiro quadrimestre das despesas feitas, executadas, pelo poder executivo aqui em Timbira, pela prefeitura. Eu, prefeito, faço questão de estar aqui presente, como foi frisado pelo presidente, todos os quadrimestres a gente vem aqui e faz a prestação de conta, para que a gente possa mostrar para a sociedade com o que foi utilizado, foi gasto o dinheiro que vem para a prefeitura. Dizer a todos que a obrigação nossa é cumprir com a lei, e deixar claro para todos que a nossa gestão sempre foi assim, legalista, e sempre será até o final desse nosso mandato.